Os principais problemas das cidades, e Valinhos é uma cidade que não está fora dessa característica, vieram a partir do modelo rodoviarista de desenhar o território. Então, a partir dos anos 50, o carro e o ônibus possibilitam a criação de uma cidade mais espraiada e também esse fenômeno da urbanização em saltos. Então, o mercado imobiliário, desde os anos 50, ele vem atuando nesse sentido. Então, seleciona áreas mais distantes e mais baratas da cidade, transforma em loteamentos e depois a cidade vai ter que chegar nesse local. Esse tipo de urbanização que o Brasil sofreu e a nossa região metropolitana de Campinas também sofreu, ele é um modelo de urbanização muito ruim. Por quê? Porque ele gera uma cidade de baixa densidade, extensa e uma urbanização muito cara. Então, na medida em que a gente cresce de maneira mais compacta e mais densa, a gente divide mais esse preço das infraestruturas no solo. E esse modelo de cidade espraiada, ele torna a cidade mais cara. O nosso movimento, o Mobiliza Plano Diretor, ele tem um viés específico, né? Que é combater o modelo de cidade proposto aqui no início da década de 90, que se estende até hoje no município de Valinhos. Esse movimento, ele tem como viés lutar contra essa concepção de cidade. É defender as Serras dos Cocais, defender nossos recursos hídricos, defender uma região que é responsável diretamente pela geração de recursos hídricos na cidade, que a gente está chegando num limite hoje de população versus oferta desse recurso. E também relacionado às questões econômicas, né? Porque a gente muda nosso viés de cidade industrial, de uma cidade que oferta emprego, oferta renda com alta arrecadação, para uma cidade que arrecada pouco, que traz uma população que não consome na cidade, que não traz hábito de consumo para a cidade, e que usa muito dos nossos recursos e da nossa infraestrutura, que não foi projetada para atender toda essa população que veio para cá. A discussão no plano diretor, acho que é um momento, assim, oportuno, para que a gente discuta a autossuficiência, a autossuficiência da água, não só lá para o nosso bairro, né? Mas para a cidade como um todo. Por que eu digo isso? Nós somos abastecidos por poços profundos, poços artesianos, poços de 200, 250 metros de profundidade, que buscam água no lençol freático. Nós temos um bairro vizinho, o bairro Vale Verde, a mesma situação. E nós não vemos, não vimos até agora, pelo menos, nenhuma das administrações anteriores, preocupada com essa questão. Então, eu deixo esse recado para a sociedade civil, para o poder público, e para a própria empresa que está fazendo os estudos e desenvolvendo esse projeto do plano diretor, que esteja atento a essa questão da água. Uma das linhas do que está acontecendo aqui hoje, desse debate com a professora dessa aula pública, é justamente trazer para a população a importância da participação popular na discussão e na elaboração do plano diretor, no caso, a revisão do nosso plano diretor 3, aqui de Valinhos. Então, a importância de qualificar a todos para fazer o debate, a qualificação para fazer as intervenções propositivas, preocupadas com o crescimento sustentável da cidade, preocupadas com a recuperação da economia do município, que está bastante cambaleante. É essa a importância. E também, voltado sempre às questões ambientais, preocupado com a nossa Serra dos Cocais, preocupado com a expansão da zona urbana, que isso tem sido característica nos últimos anos aqui na cidade, uma pressão imobiliária muito grande por parte do mercado, no sentido de expandir a zona urbana da cidade. Nós estamos aqui na Pedreira Alpinas, no topo da Serra dos Cocais, uma área bem emblemática aqui na região. E aqui, no fundo, é a bacia da Santana dos Cuiabanos, a Fazenda Santana dos Cuiabanos. Então, toda essa bacia aqui capta água e é reservada no fundo do lago da Fazenda Santana dos Cuiabanos. Dali, ela é bombeada para o alto da serra e depois desce por gravidade até o tratamento aqui no Jardim Pinheiros, até o CLT. Então, daí a importância de preservar toda essa área. Ela está degradada, ela está com o pasto degradado. Então, se fosse reflorestado isso aqui, a quantidade de água absorvida reservada na montanha seria muito maior. As pessoas olham o reservatório só aquela lâmina d'água. Mas o importante é a água que é reservada dentro das montanhas. É muito importante para a gente a gente ter condições de fazer essa produção. A gente ter o local aonde produzir. Por enquanto, ainda a gente vê a Serra dos Cocais como um ambiente bom para fazer essa produção de vinho. mas a gente teme pelo futuro. Eu acho que o produtor não é só produzir a uva. Ele também preserva o local. Tudo desenvolvido aqui, uva que a gente cultiva. Nada atrás de fora. É tudo daqui. O pouco que nós temos, os poucos hectares de floresta por diversos bairros aqui na Serra dos Cocais devem ser preservados ou pelo menos conservados. Acredito que para determinados setores da sociedade essa atividade seja muito importante. Mas o político econômico nunca está preocupado com essa situação. Eu acho muito importante preservar essa área desse zono rural de Valinhos porque eu acho que a cidade fica mais pobre sem essa área rural e pessoas explorando e realmente ganhando rendimento familiar da área rural. nós estamos no centro de formação e lazer nós chamamos de Cefol um espaço para os trabalhadores relaxarem no final de semana um espaço que a gente quer envolver toda a comunidade por isso é muito importante esse projeto da agroecologia na Serra dos Cocais nós estamos na Serra dos Cocais e é muito importante o ecoturismo aqui nós temos apartamentos para as pessoas se hospedarem nós temos lago de pesca nós temos o que o pessoal chama de prainha piscinas campo de futebol quadra de areia então é muito importante aqui para a população do entorno de Valinhos de Itatiba de Louveira de Campinas esse espaço e a gente tem que investir nisso não em especulação imobiliária com muros com grades nós temos que investir no convívio respeitando a natureza e sempre devolvendo para a natureza aquilo que a gente tira dela essa é a concepção do Cefol e a gente quer fazer parte desse projeto da agroecologia do ecoturismo na Serra dos Cocais do Cefol do Cefol